E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu vou te ensinar como gabaritar a prova da PRF com o Método MPP. Renato, para de história, você está querendo vender. Não, gente, se eu dependesse de vender para sobreviver, eu iria morrer de fome. Eu falo que nós vamos te ensinar com o Método MPP a gabaritar a prova porque nós estamos vivenciando isso diariamente. Se eu tivesse aí do outro lado, com certeza eu ficaria sem acreditar, né? Eu diria, pô, que isso? Não é possível. Mas nós estamos vivenciando isso diariamente com os nossos alunos. E é o caso da Ana Carolina. Gostaria de deixar aqui minha gratidão por vocês. Conheci o canal pesquisando vídeos no YouTube para estudar para o concurso da Polícia Civil São Paulo. E simplesmente amei o Método MPP. Graças a vocês, eu aprendi a gostar de matemática e o melhor de tudo, consegui gabaritar raciocínio lógico na prova de AGPOL e agora gabaritei matemática na prova PM São Paulo. Obrigada. E com certeza continuarei estudando pelo canal e indicando aos amigos concurseiros. Ana Carolina e Furtado. Ana! Ana, né? Ana, muito obrigado por esse retorno. É um prazer saber que você gabaritou e que qualquer pessoa é capaz de gabaritar, aprender matemática com o Método MPP, correto? Vamos começando aqui. Esse vídeo, galera, esse vídeo, pessoal, é um vídeo que nós estamos fazendo estreia no YouTube. É um recurso que o YouTube dá. Ele é bem legal porque você está vendo agora, se você está vendo ao vivo, fica o bate-papo aqui. Então, ele é um vídeo gravado que tem a função do bate-papo do ao vivo. Opa! Opa! Apitou, saiu. Então, não vou mandar cortar, não. Vamos seguir. Ele é um vídeo gravado que tem a opção do ao vivo, do bate-papo do ao vivo. Então, é bem legal. Tá legal? Então, fica acompanhando aí que nós vamos arrebentar. Lembrando que esse é o nosso último aulão para PRF em 2018. Em 2019, força total aí nessa reta final. E terão outros concursos para PRF. Continue com o Método MPP que você será aprovado. Mas antes disso, minhas redes sociais estão aqui, prof.renatooliveira, meu Instagram, e a página prof.renatooliveira. Siga-me lá, troca o like, sigo de volta. Do Marcão, segue aí, Marcão MPP. Vamos lotar o Instagram dele e Facebook Marcão. E agora é para valer, galera. Cara, questão de CESP, a gente já está batendo aí, já estamos fazendo vários aulões. Vamos analisar o item. Se a resposta for sim, item certo. Se a resposta for não, item errado. Então, vamos lá para a nossa primeira questão aí. Vamos lá. Primeira questãozinha, um probleminha, para a gente arrebentar. A respeito do controle e manutenção dos 48 veículos, gente, o princípio básico do Método MPP é você sublinhar o que o problema quer, tá? De um órgão público julgo o item seguinte. Considere que há, entre os veículos desse órgão, veículos de transporte de passageiros, veículos de carga e de passeio. Se a quantidade de veículos de passeio é o triplo da quantidade de veículos de carga. Opa, está me dando, né? E se há tantos veículos de passeio quanto há de carga e de transporte de passageiros juntos. Ou seja, veículo de passeio é igual o de carga mais o de passageiros juntos, né? Então, há mais de 20 veículos de passeio. Você, meu Deus, como é que eu vou fazer esse trem, Renato? Olha para cá. Não tem mistério. Vem comigo aqui para você arrebentar. Vem cá, ó. Gente, primeira coisa, qual o total que nós temos? O total são 48. Tudo bem? E aí nós temos os veículos de passageiros. Ah, vou botar aqui passageiros. Temos os veículos de carga, na humildade, ó. E o veículo de passeio, tá? Passeio. Aí ele fala que a quantidade... Gente, isso é um problema, você não sabe, vai ter que botar letra. Mas todo o problema que te dá um monte de informação da mesma coisa ali, você consegue botar uma letra só. Então, vamos lá. O veículo de passeio é o triplo da quantidade de carga. Então, se carga é X, passeio é 3X, ok? E ele fala que há tantos veículos de passeios, olha o que ele fala. Passeios, quanto há de carga e transporte juntos. Ou seja, passeio é carga mais transporte. Aí, pensa aqui comigo, irmão. Não vamos deixar o inimigo agir. Passeios, 3X. Carga é X. Galera, aqui é 1. Para chegar a 3, falta 2. Então, o transporte só pode ser 2X. Acabou o meu problema. Tá aí. Correto? Por quê? Para ser 3X, só pode ser o quê? 2X. Quando eu somar, vai dar o 3, ok? E agora, acabou a questão. Por que agora acabou a questão? Porque o total são 48, que é a soma dos 3. Então, eu vou somar os 3 e vou igualar a 48, tá? 2 mais 1, 3 mais 3, 6X, igual a 48. O x é 48, divididos por 6. X vale 8. Pronto. E vou achar veículo de passeio. Morreu. Veículo de passeio é 3X, então vai ser 3 vezes 8, que dá 24. Show de bola? E ele afirmou que tem mais de 20 veículos de passeio. Sim. Então, nosso item está certíssimo. Show? Sim. Nosso item está certo. Maravilha? Show de bola, show de bola. Pegou aí, irmão? Pegou? Show de bola, então. Dá o teu print, teu pause, como queira, e vamos seguir em frente. Vamos lá? Vamos seguir em frente. Olha só. Vem comigo. Próximo. Cada um dos atendentes de uma repartição pública, em um determinado dia, atendeu 50 pessoas. Subli. Cada um, né? Cada um atendeu 50. Trabalhando em apenas um dos períodos do dia. No primeiro período, no primeiro período, trabalharam 30 atendentes. Enquanto, no segundo período, o número de pessoas atendidas foi igual a 40% das atendidas no primeiro período. Estou subliando. Ai, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Vamos ler. Com referência a essas informações, conclui-se que, nesse dia, foram atendidas menos de 2.300 pessoas. Meu Deus, nós temos que achar quantas pessoas foram atendidas. Então, vamos lá. Eu tenho o primeiro período e o segundo período, ok? E o segundo período. Ok, ok? No primeiro período, galera, são 30 atendentes, sendo que cada atendente atende 50 pessoas. Então, o total de pessoas, 30 vezes 50, dá 1.500. Então, eu tive 1.500 pessoas. Agora, perdão, no segundo período, o número de pessoas atendidas foi igual a 40% do primeiro. Então, no primeiro foram 1.500. Então, aqui foram 40% de 1.500. Então, eu tenho que achar 40% de 1.500, correto? Imaginado, como é que eu faço para achar 40% de 1.500, galera? Para achar 40%, a gente acha 10 e multiplica por 4. 10% é só voltar uma casa, gente. Você faz isso no teu dia a dia. Por que não faz na prova? Fica nervoso? Larga esse nervosismo. Volta uma casa, 150 vezes 4 dá 600. Show de bola? Vão dar 600. Agora, eu quero, galera, o quê? Quantas pessoas foram atendidas? 1.500 mais 600, que dá 2.100 pessoas. Ele afirmou que eram menos de 2.300 pessoas. E aí? Foram menos de 2.300? Sim. Então, o item está certo. Show? Item certo. Maravilha? Questão para você ter calma e resolver maravilhosamente. Show? Dá o teu pausa, copia, se embora, fazer a próxima. Vamos lá? Vamos lá. Ó, o que diz essa daqui? Vem comigo. Um operador de computador, né? Um operador de computador, ao pesquisar na internet, selecionou endereços e os separou em 4 grupos, contendo, cada um deles, quantidade de endereços designados por A, B, C e D. Sabendo que A, olha que legal, A, B e C estão nessa ordem de progressão aritmética, e que B, C e D estão nessa ordem de progressão geométrica. Ai, meu Deus. E que B mais D é 25, e C mais D é 28. Julgo o item subsequente. A razão da progressão aritmética é superior a 5. Meu Deus. Não tem número, Renato. Galera, perde o medo, mas não perde a questão. Olha pra cá. Você sabe que B mais D é igual a 25. Show? E você sabe também que C mais D é igual a 28. Tudo bem? Agora, tem que, olha, olha o cheirinho. Cheirinho de maldade pra fazer a prova do CESP. Tem que ter maldade. Ele quer a razão da PA. A razão é a diferença entre os dois termos. Ou seja, a razão pode ser representada por B menos A ou C menos A. Perdão, C menos B. Tudo bem? B menos A ou C menos B. Então, o que a gente faz? Cara, B menos A é difícil de achar ali. C menos B dá pra fazer. É só eu subtrair a primeira equação da segunda. Olha que lindo. C menos B. D menos D dá zero. 28 menos 25 dá 3. Tá aí. Essa é a razão da PA. Meu Deus! Eu nunca ia pensar assim na prova. Por isso você tá aqui no MPP. Com o método MPP, você vai pensar. Tá? Vai ter essa maldade. Você poderia substituir ali. Iria chegar, só que ia dar muita conta. Então, é melhor você fazer desse jeito. Tá legal? C menos B é a razão. Ele falou que a razão é superior a 5. Não. Então, o item tá errado. Isso não é a razão. A razão é C menos B. Independente. Renato, mas a razão não é R? Tá decorando que a razão é R. Você tem que entender o sentido. A razão é a diferença de um termo com o seu anterior. Tá legal? É isso. Matei a questão rapidinho. Show? Errado. Simbora. A próxima. Vamos lá. Vamos lá. Comigo. Ó. Afim de fazer um estudo de causas, a PRF elaborou 1.405 relatórios. Vai direto pro texto, Renato. Tá. A probabilidade de que esse relatório corresponda a uma vítima de um acidente ocorrido no estado do Maranhão é superior a 0,2. Então, ele quer a probabilidade da vítima ter sido do Maranhão. E ele falou, ó, no método MPP, o que que a gente ensina? Probabilidade de ser do Maranhão é superior a 0,2. Ou seja, é maior que 0,2. Bota assim. Você já vai entender o porquê disso. Tá. Vamos lá. Maranhão, galera. Maranhão, eu tenho essas duas aqui. Eu vou somar 225. Com 81, né? 6, 10, 306. Então, o que eu quero? Lembrando. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? A vítima do Maranhão. 225 mais 81. 306. Num total de 1.405. Isso tem que ser maior que 0,2, que é 2 sobre 10. Ok, ok? Show de bola. E agora, você provavelmente aprendeu dividindo. Mas aí, aqui no método MPP, a gente pensou o que? É mais fácil dividir ou multiplicar? Multiplicar. Então, quando chegar nesse momento, pega esse bizu pra Césped. É um poder valiosíssimo pra Césped. Ao invés de dividir, você vai multiplicar cruzado. 306 vezes 10 é 3.060. 1.405 vezes 2 dá 2.810. E aí? 3.060 é maior que 2.810? Sim. Então, meu item está certo. Show? Matei a questão sem me estressar. E fui muito feliz, né? Show? Maravilha. Simbora, então, fazer a próxima. Vamos lá? Vem comigo. Há chance de que o relatório escolhido... Até botamos aqui de novo pra gente conseguir, né? Não voltar, mas na prova vai ficar lá em cima tu volta. Há chance de que o relatório escolhido corresponda a uma vítima do sexo feminino ou a um acidente ocorrido em um dos estados da região sul do Brasil é inferior a 70. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. É feminino. Você vai pegar isso e isso. Por quê? É feminino ou do sul do Brasil. Feminino, feminino, sul do Brasil, né? Então, tu não conta duas vezes, tá? Então, eu vou ter que somar essa jossa toda. Vamos lá. No caso, é mais fácil tu pegar 1.405 e subtrair desses valores, né? Por quê? São os únicos valores que ficaram de fora. Então, 1.405 menos 225. É uma maneira. 0, 3, 8, 1. 1.180 menos 7, 5, 8, 3. 10 menos 3 é 7. 7 menos 5 é 2. 1.027, correto? 1.027. Então, o que eu quero é 1.027 sobre o total, que é 1.405. Ele falou que isso é inferior a 70%, que é 70 sobre 100. Show de bola? Tudo bem? De novo aqui, ó. O que eu quero? Ser feminino ou estar no sul do Brasil? Feminino, sul do Brasil. Vou pegar esses. Então, esses dois não entram? Pô, eu posso fazer somando aquele monte de número, ou pegando o total, que é 1.405, e tirando esses dois. Mais rápido. Agora, eu faço o quê, galera? Corto o zero. Aí, vai ficar como uma brincadeira. 1.027 sobre 1.405, menor que 7 sobre 10. E agora, vai dividir ou vai multiplicar? Vai multiplicar cruzado. 1.027 vezes 10 é 1.027 com zero. 1.405 vezes 7, gente. Você pode fazer 1.400 vezes 7, e depois fazer 7 vezes 5, né? Como é que tu faz essa conta? Olha pra cá. 1.405 vezes 7. Quebra, quebra. 1.400 vezes 7, mais 5 vezes 7, coisa linda. Ou você pode fazer 1.000 vezes 7, mais 400 vezes 7, mais 5 vezes 7. Pode abrir. É o quebra, quebra da soma. Tá? Só que aqui já dá pra ir direto. 1.400 vezes 7, dá 0, 0. 28, 9,800, mais 35. Então, dá 9,835. Show? 10,270 é menor que 9,835? Não. Então, o item está errado. Show? O item está errado. Maravilha, maravilha, maravilha. Esse item está erradíssimo. Arradíssimo. Pegaram aí? Qual é a visão? Show de bola? Ó, multiplica cruzado. Não se estressa. Então, vamos embora. Quebra, quebra. 1.407. 1.405 vezes 7 é o quê? 1.400 vezes 7, mais 5 vezes 7. Se embora. Próximo. Vamos lá. O que que diz essa daqui pra gente? Do hambúrguer. Ó, coisa de gordo, né? Gordo que gosta disso. Eu sou gordo e eu gosto disso. Vamos lá. O diagrama seguir mostra a preferência de lanche de 200 entrevistados. Tá ali. O número de entrevistados que preferem cachorro-quente é igual a 20. Então, ele quer cachorro-quente. Igual a 20. Só que aí você vem. Pô, tá maneiro, né? 30%, 35%. Opa, o hambúrguer tu trava. Galera, num gráfico, tudo é 100%, né? 90 é um quarto do gráfico. Por quê? Tudo é 100% e um gráfico tem 360. 90 graus é um quarto. Então, aqui vai ser 100% dividido por 4, né? Ou seja, aqui vai ser 25%. Ué, mas por que é um quarto, Renato? Pô, pega 90. E divide por 3,60. Simplificou de um quarto. Ou seja, 90 ali é um quarto desse setor todo. E um quarto representa 25%, porque tudo é 100, né? Aí, pra chegar no cachorro-quente, ficou fácil pra achar agora o percentual. Aqui, ó. 35, 40, 60, 90. Então, pra chegar aqui, faltam 10. Então, nós temos que achar 10% de 200. Coisa linda. Pô, 10% de 200 nem tem conta. Só voltar uma casa, ó. Nem sujou a prova. Dá 20. É igual a 20? Sim. Então, o item está certo. Certo. Show? E acompanhe, porque agora em janeiro, vamos lançar o nosso curso de simulados pra PRF. Serão 10 simulados com temporizador. Você vai ter um tempo pra fazer o simulado. Acabou o tempo, acabou o milho, acabou a pipoca, irmão. Vai cortar e aí vem o vídeo com a solução. Tá sensacional no nosso curso. Tá legal? Vai ser um curso que nós estamos lançando de simulados. Tá legal? Janeiro. Vamos lá? Próxima pra você, nessa reta final, arrebentar. Ah, essa é uma das novidades de 2019 do MPP. Sempre que tiver o concurso, na reta final, a gente vai lançar o curso de simulados. Tá? Vamos lá. Um cubo de madeira maciça, de aresta igual a 10 centímetros, recebeu um corte que dividiu em dois prismas triangulares, congruentes, conforme mostra nas figuras. Com base nas informações, podemos afirmar que a área da superfície do corte, de forma retangular, é em centímetros quadrados igual a 100 raiz de 2. Meu Deus! Como é que eu vou fazer? Gente, ele quer essa área aqui. O negócio é geometria plana. O cubo tem aresta 10, ok? Então, aqui é 10. Tudo bem? Ele quer essa área aqui. Essa é a área que o cara quer. Olha o que é ele. Com base nas informações, podemos afirmar que a área da superfície do corte, de forma retangular, é em centímetros quadrados igual a 100 raiz de 2. Então, vamos lá. Se aqui é 10, galera, aqui vale 10, né? Porque aqui é o lado, né? Pegou aqui, ó, 10. É o cubo. Precisa achar isso aqui, que é a diagonal. Gente, aqui é um quadrado. A diagonal do quadrado é o lado raiz de 2. Então, a diagonal vale 10 raiz de 2. Por quê? Se é um cubo, galera, a base é um quadrado. Ah, não parece, mas é. Cubo sempre é. Tá legal? Então, 10 e 10. Isso é a diagonal da face. Renato, eu estava estudando e eu vi que a diagonal do cubo é a raiz de 3. Falou tudo. A diagonal do cubo. Aqui, meu filho, não é a diagonal do cubo. Aqui é só dessa face. Aí é 10 raiz de 2. É o lado raiz de 2. Então, aqui em cima, galera, vale 10 raiz de 2. Ele quer essa área. Para achar essa área, é só fazer 10 vezes 10 raiz de 2. Que dá 100 raiz de 2. Morreu. O item está certíssimo. Item certo. Show de bola. Maravilha, maravilha, maravilha. 100 raiz de 2 é a minha resposta. Tranquilo? Pegaram aí o jeito? Não dá morte, não deixa o inimigo agir, que essa foi para a gente matar. Mas, eu sei, gera uma dificuldade porque tu fica preso. A questão, na real, é de ter conceito de geometria espacial, mas, na real, é toda de geometria plana, né? Então, simbora. Deixa anotado. Diagonal do cubo é a lado raiz de 2. Sempre. Diagonal do cubo não, perdão. Diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Sempre. Então, vamos lá. O dono de uma granja pretende cercar um terreno retangular junto ao muro para montar o novo galinheiro. Se ele dispõe de 36 metros de cerca e o lado junto ao muro não precisa ser cercado, a área máxima que esse galinheiro poderá ter em metros quadrados é superior a 180. Meu Deus! Ó, vamos lá. Aqui está a parada que ele quer fazer. Calma, devagar, sem pressa. Vamos supor que aqui está um muro, né? Então, essa parte ele não vai botar cerca. Então, eu vou botar que aqui é x, aqui é x, aqui é y, aqui é y, ok? Só que os 36 metros ele só vai botar aqui, né? Então, você vai ter que 2x mais y é igual a 36. E ó, maldade. Questão de geometria que fala área máxima, cheirinho de função do segundo grau. A área vai ficar em uma função do segundo grau. Meu Deus, Genato! Me salva, vem comigo que eu te salvo. Olha pra cá. Cheirinho da maldade. Falou a área máxima, já vai na maldade que vai acontecer. Ele falou que tem 36 metros de cerca. Ele não vai botar no muro. Então, aqui, ó. Ele vai botar 2x mais y, né? x mais y mais x. Ou seja, 2x mais y é 36. Daí, galera, a área tem que ser máxima. A área é x vezes y, que é base vezes altura. Agora, qual é a maldade? Essa questão é pra quem já tá com uma maldade avançada. O que você vai fazer? Vou isolar o y aqui. y é 36 menos 2x. Mas, Genato, por que você isolou o y? Eu isolei o y, filho meu. Pra eu poder substituir aqui. Agora, eu vou substituir aqui, ó. Onde tem y. A área fica x vezes 36 menos 2x. Coisa linda, né? Substituir, ó. Vai ficar com uma área. 36x menos 2x ao quadrado. Essa é a área. Ok? A área tá numa função de segundo grau. Aconteceu ou não aconteceu o que eu te falei? Aconteceu, né? E aí, ele quer a área máxima. Se é a área máxima, na real, ele tá pedindo o y do vértice. Por quê? Se ele pedisse o valor pra ter a área máxima, seria o x. Agora, a área máxima é o y do vértice. Galera, pra achar o y do vértice, você pode achar o y do vértice direto, que é a forma, ou o x do vértice primeiro. Eu prefiro. Então, vamos lá. x do vértice é menos b sobre 2a. O que é que eu vou fazer? Eu vou achar o x do vértice e depois vou botar onde tem x aqui esse valor, tá? O x do vértice vai ser, quem é o b? 36 menos 36 sobre 2 vezes o a, que é menos 2. 2 vezes menos 2. Então, o x do vértice vai ser menos 36 sobre menos 4. Menos com menos dá mais. O x do vértice vale 9. Agora, onde tem x, eu vou botar 9. Essa é a área máxima que eu quero. 36 vezes 9, menos 2 vezes 9 ao quadrado. Vai dar a resposta. Show de bola? Maldade, hein? Sentiu o cheirinho da maldade, hein? Pode cair isso? Pode. Por quê? Função de segundo grau está na tua e a área também. Então, fica ligado, tá? 36 vezes 9, eu vou fazer aqui, ó. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 3, 27. 324. 324. Menos. Cara, 9 ao quadrado é 81. Vezes 2, 162. Tudo bem? 9 ao quadrado. Lembrando, primeiro faz a potência, depois multiplica. 324 menos 162, cara, vai dar 2. Vai pegar emprestado 2, 12, vai dar 6. E 1. Dá 162 metros quadrados. Essa é a área máxima. Ele afirmou que era superior a 180. O item está errado. Não é superior a 180, galera. É muito inferior a 180. Então, muito cuidado, tá? Dá teu pause. A questão requer um pouquinho de maldade, mas a gente já matou. Show? Então, simbora. Fazer a próxima. Vamos lá? Vamos lá. Considere uma progressão aritmética em que a 8 é a 2 mais a 6. Meu Deus! E a soma dos 10 primeiros termos, a soma, olha que legal, dos 10 primeiros termos, dessa sequência, é igual a 330. Sendo assim, a razão dessa progressão é igual a 8. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Olha pra cá. Vamos separar o que ele deu. Perde o medo, mas não perde a questão. A 8 é igual a 2 mais a 6. E ele falou que a soma dos 10 é, quem é a soma dos 10? 330. Primeiro, eu vou desenvolver aqui, tá? Ó, você pode botar, provavelmente você já vai pensar em botar todo mundo em função do A1. Aí eu vou mais além, cara. Bota em função do A2. Tanto faz. Vamos lá, ó. Quem é o A8? O A8 é o A2 mais 6 razões. Por quê? Você pega o A2, soma 6 razões e chega nele, tá? O A2 é o A2. Renato, por que tu botou o A2 e não o A1? Se eu boto o A2, eu trabalho com menos razões, a conta fica menor. E eu consigo cancelar A2 de um lado e do outro, tá? Então vamos lá. A2 mais... Quem é o A6? É o A2 mais 4 razões. Renato, eu não entendi por que o A8 ficou o A2 mais 6 razões. Gente, qualquer termo no A1, não é A, N, A1... Gente, larga isso. Qualquer termo no A1, você pode achar através de um anterior. É só você, ó, A8. Pô, eu quero o A2. Pô, do A2 pro A8 são 6 razões. Ficou boa, mais 6 razões. O A6, pô, em função do A2. Pô, do A2 pro A6 são 4 que faltam. 4 razões. Acabou. Tá? Sempre assim. E aí, o que a gente faz? Por quê? Se vier pra cá, vai subtrair. 4R tá somando, vem diminuindo. Então fica 6R menos 4R igual a 2. Ou seja, A2 igual a duas razões. Gente, se o A2 é igual a duas razões, quer dizer que o A1 é uma razão. Obrigatoriamente. O A1 é igual a razão. Ué, por que, Renato? É simples. Quem é o A2? É o A1 mais uma razão. Igual a duas razões. Vai pra lá diminuindo. O A1 é razão. Então tudo é precisa. Toda vez que o A2 são duas razões, o A1 é uma razão a menos. Tudo bem? A1 é igual a R. Ou seja, eu tenho que o A1 é igual a razão. Coisa linda. Show de bola? Beleza? Agora, pessoal, preste atenção comigo. A soma dos 10. Como é que é a soma? O primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. Então a soma dos 10 vai ser o A1 mais o A10 vezes a metade da quantidade. 10 sobre 2. Isso dá 330. Quem é o A1? É R. Eu preciso do A10, né? Pô, vamos lá. Como é que vai ser o A10? Galera. O A10 vai ser 10 razões. Por quê? Se o A1 é a razão, o A2 são 2 razões. O A3 são 3 razões. O A4, 4 razões. O A5, 5 razões. Então o A10, obrigatoriamente, são 10 razões. Você pode substituir na fórmula, mas é só ir direto. Daí, é só a gente substituir aqui, ó. Quem é o A1, galera? O A1 é R mais quem é o A10? 10R vezes 10 sobre 2. Isso tudo é igual a 330. Coisa linda. 10 com 2 dá 5. 1R mais 10R dá 11R. Vezes 5 igual a 330, né? Pô, já joga pra lá, ó. Fica 330 dividido por 55, né? Que é 11 vezes 5. 330 dividido por 55 dá 6, tá? Por que dá 6? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 5, 30 com 3. 330. Então ele falou que a razão era 8. O nosso item está o quê, gente? Errado. Porque a razão não é 8, a razão é 6. Show de bola. Tranquilo. Fazer aquela divisória malandra aqui. Pra você não confundir, tá? Quem é o S10? Eu abri aqui por quê? O A1 mais o A10. O A1 é a razão. O A10, galera. Pô, se o A1 é a razão, o A2 são 2 razões. O A3 são 3 razões. Logo, o A10 vão ser nas razões. Você pode substituir na forma, mas nem precisa. Tá? E aí eu mato a questão rapidinho, sem me estressar. Show de bola? Maravilha. Você poderia ter jogado pra lá dividindo e tal. Tanto faz, tá? Vai dar a mesma coisa. Show? Dá o teu pause, copia. Vamos fazer aí. Nossa última questão. Ah, que pena. Vai embora não. Fala pra mim aí. Fala pra mim essa última aula aqui de 2018 pra PRF. Joga aí ou no bate-papo, se tiver ao vivo. Se não tiver, joga nos comentários. Gostou da novidade de simulados? Aguarde. 2019 tá sensacional. Tá legal? Estamos te aguardando pro MPP crescer mais ainda. E olha só. Estamos aí numa mega promoção de aniversário do MPP. Dá uma olhadinha aí, galera. Se não tá aqui agora, vai entrar no ar. Então, baixa o material aqui embaixo pra você chegar na nossa lista VIP e receber o e-mail aí com a nossa promoção. Tá legal? Dia 26 vai ter a promoção de 4 anos. É muito prazer, né? Estamos aí comemorando 4 anos de matemática pra passar, aprovando milhares e mudando, transformando a vida das pessoas com a matemática. Por quê? O cara ficava desanimado, triste, e o cara vê que com o método MPP ele consegue. Tá legal? Então, se embora. Vamos lá? O diagrama baixo representa o conjunto de alunos de uma academia. A representa o conjunto dos alunos que fazem bicicleta. B o conjunto dos alunos que fazem barra. E C representa o conjunto dos alunos que fazem esteira. Com base no diagrama acima, podemos afirmar que a região sombreada, que é essa, representa o aluno que faz barra e faz esteira e não faz bicicleta. Então, vamos botar, ó, bicicleta, aqui é barra e aqui é esteira. Esse cara aqui, ele faz barra e esteira e não faz bicicleta. É isso. Por quê? O que tá pintado é o cara faz barra e esteira e não faz bicicleta. Então, o que ele falou? Que a região sombreada representa o aluno que faz barra e faz esteira e não faz bicicleta. Certíssimo. Só interpretar aí. Show de bola? Certíssimo. Maravilha? Show, né? Essa foi a nossa última questão. Então, segura o tchau que tem a nossa frase. Não pode faltar. E, gente, eu falei na promoção porque eu não tô lembrando agora se vai estar no ar com o vídeo gravado, se vai estar no ar hoje ou esse final de semana. Eu sei que vai ter uma promoção. Ou tá rolando ou vai rolar. Então, baixa o material aí. Promoção sensacional de quatro anos de matemática pra passar. Um prazer enorme você fazer parte. E pra comemorar isso, descontão pra gente brincar. Né? Vamos lá? O único jeito de fazer um bom trabalho é amando o que você faz. Então, ó, você só vai conseguir fazer um bom trabalho se você amar o que você faz. Eu amo o que eu faço. E o que eu faço, eu faço com muito amor. Mais do que você tem que amar o que você faz e amar o que você tem que fazer no seu trabalho. Tá? Não é todo assunto da matemática que eu curto, mas eu amo fazer. Por quê? Porque eu sei que com isso nós podemos transformar o mundo melhor e transformar a vida dos nossos alunos. Então, não esqueça. O único jeito de fazer um bom trabalho é amando o que você faz. Então, ame o que você faz. Vai fazer um bom, até pra ter um bom estudo. Ame. Eu sei que você, muitas das vezes, não gosta de matemática, mas ama estudar matemática. Por quê? Só assim que você vai arrebentar. E você precisa dela na prova. Não adianta. Sem ela, tu não vai passar. Beleza? Gente, muito obrigado. Nossa última aula da PRF. Tô ficando por aqui. Baixo material. Maratona 120 horas PRF. Tá aqui embaixo o link. A cada 12 horas você recebe. Como é que não funciona? Você faz a sua inscrição e vai receber um e-mail com os conteúdos. Olha a sua caixa de spam e a caixa de entrada. A cada 12 horas vem um conteúdo novo pra você. É gratuito. Então, baixa aí. Vamos embora? Show de bola, então, galera. Muito obrigado. Boas festas. Que 2018 vá, vá, vá deixando pra trás e que 2019 renove as nossas energias e a gente consiga seguir os nossos planos, tirar do papel e botar na prática. Que só assim que dará certo. Muito obrigado. Um beijo. Até.